Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir em Seja 2019, Prova de Matemática, questão 56, que foi uma questão sensacional para você entender a diferença de juros simples para juros compostos, tá bom? Eu deixo um card aí para você ver a parte teórica depois, caso você queira entender desse assunto de maneira bem clara. Mas vamos lá à questão propriamente dita. As amigas Ana, Beatriz e Clara vão viajar de férias para o mesmo local e utilizam agências de viagem diferentes. Ana pagou em sua viagem 5 parcelas de R$387,20. Legal? Então vamos ver agora o que acontece com a Beatriz. Vou colocar uma cor diferente aqui para dar um jeito de caber tudo numa prancheta só aqui para facilitar a vida de vocês. Aqui em matéria de visualização. Beatriz, o preço da viagem de Beatriz era de R$1.600,00, mas ela conseguiu negociar um pagamento e ele será efetuado uma parcela única daqui a três meses com juros simples de 7% ao BIS sobre o preço à vista. Legal? Então vamos ver uma cor diferente aqui para a Clara. Vamos botar a Clara de vermelho, nome da minha filha. Clara, vamos lá. O preço da viagem de Clara também era R$1.600,00. Ela também conseguiu negociar o pagamento e será efetuado integralmente daqui a dois meses com juros compostos de 10% sobre o preço à vista. Quem pagou o maior preço pela viagem? Vamos começar aqui com a Ana, que simplesmente vai pagar R$387,20 em cinco vezes. As prestações são fixas. Então, zero vai um, 35 com 36, vai três. 40 com 3, 43, vai quatro. 15 com 4, nove. Então, ela vai pagar R$1.936,00. Parece até ano, né? É o ano que, sei lá, que teu avô nasceu. Agora, vamos ver aí, verde para Beatriz. Beatriz vai pagar os R$1.600,00. Só que como ela vai pagar daqui a três meses, ela vai pagar juros simples. O quê? Daqui a três meses. Então, você multiplica por três. 7% 7%, 7%, a escrever diferente, 7% é a mesma coisa que 7 dividido por 100. Só que esse juros é sobre o quê? Sobre o preço original. Cortou, 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 cortou. Então, ela vai pagar os R$1.600,00, mais 21 vezes 16. Eu vou fazer essa conta aqui de uma maneira diferente, né? Eu vou botar, ó, 16 não é a mesma coisa que 10 mais 6? Ó, isso aqui está pensando. Sou igual a 16. Tranculado? Para, ah, você prefere fazer assim, ó, 21 vezes 16 e fazer o algoritmo aí que você está acostumado? Pode, não tem problema nenhum, não. Só que eu quero economizar a linha aqui e ensinar vocês a multiplicar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, R$1.600,00, mais 10 vezes 21, mais 6 vezes 21. Então, isso tudo vai dar 6, vou botar no cantinho de carro, 6, 2, 3, 1, com 1, 2, 3, com 6, 9, 1, 936. Igualzinho, ó, bateu. Se eu sou aluno fazendo a prova, eu já marcava a letra D, porque a Ana e a Beatriz empataram. Então, tem que ter alguma que elas duas são iguais. Isso aqui você só vai encontrar na letra B. Na letra D de dado, né? D de DROZÓFILA, MILÃO, GASTERA, MOUCHINHA DA BANANA, beleza? Então, vamos lá ver quanto é que a Clara vai pagar e já esperando que o resultado seja R$1.936,00 para ter gabarito, porque se não der isso, não tem gabarito, legal? Quanto é que ela vai pagar? R$1.600,00. Agora, como é que é a lógica do juros composto? Ela está pagando 10%. Então, ó, qual conta que você tem que fazer? Você tem que multiplicar por 1,1. Por quê? Porque 1,1 é 1 mais 0,1. E uma unidade, 100%. E 0,1, os seus 10% aí que você tinha antes. Então, era o que você tinha antes, mais o juros de 10%. Legal? Então, a conta que você tem que fazer é multiplicar isso aí por 1,1. Legal? Então, multiplica por 1,1. Só que isso acontece em dois meses. Então, você tem que multiplicar por 1,1 de novo. Essa é a lógica do juros composto. Você aplica os juros sobre a sua porcentagem. E depois, o teu resultado, você aplica sobre a porcentagem de novo. Show de bola? Então, como é que ficou a conta? Corta esse zero e esse zero com essa vírgula e essa vírgula. Então, fica 16 vezes 121. Mesma ideia que eu tive lá. 10 mais 6 vezes 121. 121 vezes 10 é 1.210. 6 vezes 121 é 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6, 1, 7. Então, vai dar 1.936. Bonitinho. Todo mundo pagou o valor igual. Como já era de se esperar, né? Senão, a questão não ia ter gabarito. Então, você vai lá. Marca a litra de D-Hidrosófila Melonogaster. Vou deixar um card aí na explicação da diferença dos juros simples e os juros compostos para você ficar feliz. No mais, pessoal, a gente dá aula aqui todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá na descrição do canal, onde está escrito sobre no canal, que tem um drive com um montão de recursos gratuitos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. E, no mais, aquele enorme abraço.